Olá pessoal hoje eu vou estar explicando para vocês aqui como vocês encontrar o jogo Super Mario World em seu game stick retro você foi lá na última opção lá para você digitar o nome do jogo e não apareceu desse jeito aí você não vai conseguir encontrar não até está pensando até que não tem né você vai aqui nessas opções aqui vai na primeira opção ali lista e já vai nos últimos nas últimas opções nos últimos jogos da hora 10.496 tá vendo como é que está escrito lá super plumber tem várias opções do mar ali ó como super mario word você não vai conseguir encontrar é só desse jeito aí ó e é isso aí pessoal seu pude está te ajudando aí você ajude eu também se inscreva no meu canal aí deixa seu like aí e comenta aí também aí se você tem alguma dúvida de outros jogos aí também um forte abraço